Um homem de 43 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira com uma faca. Isso foi no bairro Palmeiras, aqui em Governador Valadares. Essa faca aí, né, Jarão? Cruz credo. Olha lá, parece até molada, né? Que esse risco que a pessoa passa no chão, olha lá. Cruz credo. Os militares foram acionados. Ao chegar no local, em conversa com a vítima, ela contou que teria separado do suspeito há três dias, é, e teria alugado um imóvel. Mas o homem não aceitava o termo do relacionamento. Ah, tá. Entendi agora. O cabo Vanderli Fernandes, ele participou da ocorrência. Vai contar uns detalhes pra gente aqui. O solicitante ligou anonimamente lá pro CT90, relatando que teria um homem com uma faca na cintura e fazia ameaças a uma mulher no local. Chegando no local, ao entrevistar a vítima, ela disse que estava separado do autor, já havia três dias, e que o mesmo não concordava com a separação. E ao fazer a busca pessoal no autor, foi localizado na cintura dele uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina. Foi dado voz de prisão ao autor e conduzida a essa depol. Ele tem duas passagens pela polícia e essa será a terceira.